Responder sobre o objetivo do Corinthians no Brasileirão. Todo mundo quer ser campeão. Confiança do time que não perde há três jogos e que hoje tem a melhor defesa do campeonato. O ataque, tudo bem, não tá lá essas coisas, fez menos de um gol por partida, mas ultimamente tem dado conta. O Jadson e o Wagner Love vêm despontando como goleadores. E o Bruno Henrique virou aquele primeiro colante que sai com a bola, sabe? Desbancou mesmo o Ralf, com todo respeito, claro. É, o fato de substituir o Ralf é um peso muito grande. O Ralf é um dos maiores ídolos que o Corinthians tem e já teve. É um cara fantástico. Aos poucos o Corinthians vai dando sinais de que tá se encontrando. E agora quer achar o caminho de volta pro G4. Pra isso é importante vencer o próximo jogo, que é um confronto direto contra o Atlético Paranaense. No começo de Brasileirão embolado, o Corinthians tá só a um ponto do G4 e a três da liderança. Dá pra buscar, hein?